oi gente olha meu convidado especial hoje o que vamos fazer dina conta com o pessoal então galera hoje a gente vai fazer um quibe assado quibe de forno tá jeito fácil rápido para quem quer economizar assim pra não ficar fazendo aquela bolotinha né mas é bolotona que papo é esse oi vamos vamos fazer o que vamos rodar a vinheta e já já nós estamos de volta mostrando o passo a passo é claro como dancinha algumas coisas tem que a gente agilizar porque tem tempo beleza depois comerciais mais volta beijo e aí e aí e e Primeiro, fala do kiwi. Então, pessoal, isso aqui é um kiwi, farinha de trigo para kiwi, tá bom? Então, ela tá aqui, tá dura ainda, porque ela precisa ser hidratada, tá? Como? Aqui a gente já tem, já, um pacotinho de farinha de trigo para kiwi, tá? Eu completei com água, tipo, dois dedos até pra cima da onde tava. Ela cresceu bastante. Só que agora, assim, como ela tá aqui, já, depois de uma hora e meia, que a gente deixou hidratando, geralmente deixa mais, as coisas todas. Mas aqui você pode deixar somente essa parte, para ela poder dobrar de tamanho, tá bom? Vamos lá. Para fazer essa parte de, agora, tirar a água, a gente vai usar um pano branco, tá? Uma bacia que pode você colocar e isso vai entrando dentro, tá? Mas eu vou te mostrar depois o passo a passo, porém, aqui vai ter que dar uma gelizadinha mais rápido, tá bom? Olha lá, vocês vão pegar uma peneirinha, aquela peneirinha básica que todo mundo tem em casa, de arroz, macarrão, aí sobrepõe com um guardanapo. Branquinho e limpinho, tá? Isso, vai lá. E agora vai coar para tirar toda a água. Olhando já parece uma carnurida. Ai, gente, eu amo aqui. Vamos lá. Aquela macetadinha, para você ir tentando tirar toda. Só que você não faz igual eu, tá? Você pode fazer de pouco em pouco, se você não tiver muita habilidade. Eu também não tenho, mas a gente tenta. Você vai afundando, tá? Para você tirar toda a água, o excesso de água. Não está mais saindo mais água, tá, gente? Então, ó, eu tentei de tudo. Estou apertando bem aqui para ver se sai mais alguma coisa. Não saiu. Então, a gente vai voltar agora aqui. Tcharam! Voltamos! Então, voltamos agora para iniciar o processo de preparação, tá? Lembrando bem que é um quibre de forno. Você não precisa colocar todos os ingredientes que tem. Só bem que é o básico que você tem na sua casa. Então, vamos lá. Cebola, né? A farinha já está aqui dentro. A cebola. Eu estou colocando duas cebolas aqui dentro, tá? Tudo picadinho. Por que eu estou colocando cebola, gente? Porque todo mundo gosta de cebola bem picadinha, né? Cebolinha. Aqui tem cebolinha e um pouquinho de coentro, tá? Eu já deixo tudo picadinho na geladeira. Três ovos, tá? Aqui eu tenho creme de cebola. Eu já tenho um aberto, mas é assim, você... Para cada um quilo de carne, você pode colocar um pacotinho. Mas como eu vou colocar cebola, eu vou colocar outro tempero, então eu vou colocar um pouquinho só. Na verdade, só meio pacotinho. O que eu tenho aqui é só uma, duas, tá? Temperinhos a gosto, já, gente? Eu uso bastante tempero. Então, eu gosto do tempero. Então, eu vou colocar um pouquinho de cada um. Esse é uma especiaria para a carne, né? É isso, né? Qualquer um que tiver em casa, né? O que você tiver em casa. Tem cebola, tem cebolinha, todas essas coisinhas, tá? Chimichurri. Ai, eu amo. Tá? Quem gosta de bastante, eu coloquei bastantinho, tá? Esse aqui é uma páprica defumada. Louro, cebolinhas, alho, entendeu? Cebola, essas coisas assim, mas dá tudo aquele... Já tem esse tratado, para você já ter uma variedade. Ó, tem no mercado, geralmente pronto, alho granulado, tá? Então, é bom também que você sempre tem em casa. Um pouco do sal, porque a gente vai experimentar isso ao longo do tempo, tá? Nossa, isso vai ficar muito mole, tanto de tempero, gente. Dá um pouquinho, tá, gente? A tão mais aguardada? A carne moída. Eu estou usando um quilo e meio de carne moída tirada do músculo, tá, gente? Músculo. É uma colher maior? Eu só estou desmanchando aqui, mas a gente vai ter que utilizar as mãos, gente. Vocês acham que a gente é o quê? Minha mão já está lavada antes de mexer isso aqui, tá? Higienizadas e pronto para a gente poder mexer. Então, vamos lá. Colocando a mãozinha, claro que a gente vai dar uma ligeiradinha para você ver como é que vai ficar. Então, gente, vocês vão misturando, 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 tá? Tudo. Então, gente, olha aqui. A gente amassetou. Amassou, 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 amassou. Como você vai saber o ponto? Eu vou colocar um pouquinho só de óleo para ele ficar bem forzado, beleza? Você vai mexendo um pouquinho só aqui. Daí você faz uma bolota se você for fazer frita, tá? Eu tenho uma dica. Master. Quando você fizer bolotinhas assim, bolotas, tá? Você pode colocar na geladeira, no congelador, por meia hora, uma hora, até ela criar aquela casquinha que está congelando. Criando essa casquinha congelando, depois você passa no ovo e na farinha de rosca e coloca para fritar. Então, pessoal, depois de amassado, colocado um pouquinho de óleo, vai feita uma bolinha para você ver a consistência. Forno já ligado, já faz 10 minutos, a 180 graus. A gente vai fazer o quê? Não sei. Eu untei aqui com óleo, passei um pouquinho aqui, tá? Vou ver que está suzinho, porque eu estou usando com as minhas mãos, tá? A gente vai colocar aqui dentro. Hum, vai tipo uma torta, né? É. O cheiro está muito bom. Olha lá, o Dina colocou a massa toda pronta, preparada na forma e agora só dá aquela ajeitadinha. A forma é uns 20 por 15, né? 20 por 18. Olha lá, o forno pré-aquecido. E a gente vai tampar com o quê? Papel alumínio. Lembrando, lado brilhoso para baixo. Gente, vai para o forno agora. Segura o negocinho e vai sim, sorrindo. Para o forno, 45 minutos no papel alumínio, tá bom? Pessoal, depois de 45 minutos, vamos tirar a papel alumínio, tá? Vamos lá. Cuidado, tá? Que tem ar. Agora vai tirar. Olha isso, gente. E vai para o forno de novo, né, Dina? Vai para o forno de novo, gente. Ó, eu dei uma breve cozida, né? Agora a gente vai colocar no forno, agora para ele terminar. Quando ele estiver bem tostadinho, você vai ver que ele está bem cozido. Eu gosto dele menos cozido, né? Menos passado. Mas tem gente que gosta mais, tá? Então agora você vai colocar aqui para dourar e ficar bonito. Vou fazer um molhinho. Tem um pouquinho de sal aqui. Cebolinha. Um pouquinho de limão. Uma colher bem generosa. Vou colocar duas. Domeze. Creme de leite. E pode colocar, tá, gente? Aqui como a gente vai comer bastante, gente. Eu vou colocar um pouquinho de mostarda, porque eu não tenho muito. Vamos lá, Cacá. Olha, gente, o prato todo gourmet. Já está assadinho, bonitinho. Já foi tirado o pó, vocês vão ver aí na fotografia. Olha aqui o molhinho maravilhoso. E agora vamos comer. Ah, o jogador de PS3 resolveu acordar. Tô morto. E aí, gente, hein? Vocês gostaram do vídeo? Deixe aqui seu like. Clica nesse botãozinho aqui embaixo. Inscrever. Seja inscrito no meu canal. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Um comentário, talvez, aqui embaixo. Um coraçãozinho. Qualquer coisa. Só para eu saber que você passou por aqui. Aprovou a receita do Dina. Vão fazer? Se fazer, marca a gente nas redes sociais. Esse aqui é o apontador do meu Instagram. E esse é do Dina. É isso aí, gente. Fica ligadinho sempre aqui para mais vídeos de receita delícias como esses. Tá bom? Beijo! Tchau!